Mas quando se fala do PL aqui apresentado, denominar o novo prédio da Câmara Municipal com o nome do governador Siqueira, ex-governador do estado de Tocantins, que nos deixou, mas que iniciou também a sua carreira na condição de vereador e, como eu disse antes, assumiu vários cargos no estado de Tocantins, sendo governador por mais de um mandato e também ocupou o cargo do Senado, outros cargos políticos importantes. Foi um cidadão que veio também do Nordeste, assim como também eu, vereador Valdão Vinho, do estado do Ceará, cheguei aqui na cidade de Grupo em 98 e, graças a Deus, eu sou muito grato que a cidade de Grupo, por três mandatos de cariador consecutivos, tivemos uma oportunidade de ser muito bem votado na cidade de Grupo em nossas eleições e concorrentes. E a gente tem uma gratidão muito grande pela cidade de Grupo, mas a gente sabe que a cidade de Grupo também foi construída por pessoas que vieram também de outros estados, que contribuíram com a cidade. Hoje eu tenho meu filho que tem 18 anos, o Gustavo, que é grupiense, nasceu aqui em Grupo. Eu tenho a minha filha, Laiane, que é grupiense, nasceu aqui na cidade de Grupo. Então, assim, nós temos um vínculo grande com a cidade de Grupo e a gente sabe que deixamos aqui também a nossa contribuição, porque na condição de vereador temos trabalhado muito e hoje tenho o orgulho de estar aqui nesse poder legislativo representando a cidade de Grupo. É a nossa obrigação, fomos eleitos pela população de Grupo. E aqui nós estamos fazendo o nosso dever de casa, que é a obrigação de prestar um serviço de qualidade na cidade que nos elegeu. E a gente fica feliz por saber que ali todos os vereadores aqui fazem parte desse grande momento do poder legislativo que é entregar a sede própria da Câmara Municipal. A Câmara que foi iniciada em 1961, ainda ali no Mauro Cunha, no Centro Cultural da cidade de Grupo. E hoje nós temos uma realidade, que a Câmara praticamente está pronta, faltando detalhes, um pouco mais de 90% concluído da obra. E aí nós temos aqui o sonho de ver uma sede própria, bem equipada para que a gente possa dar condição aos vereadores, aos nossos servidores. E muito melhor ainda, receber a população de Grupo é com dedicação, é com prazer de atender bem e ter um prédio também preparado, uma estrutura que, à altura dos nossos moradores aqui da Cidade de Grupo, das pessoas que vêm nos visitar também, porque a Cidade de Grupo é uma cidade boa da região do Sul, com 17 cidades aqui, que sempre frequentam a cidade de Grupo, e referência também, com certeza. Hoje nós recebemos ligações dos presidentes em câmara de todo o Estado de Tocantins, querem seguir o exemplo da cidade de Grupo, porque também querem construir as suas sede próprias. Nós também, além de deixar um legado nesse poder legislativo, nós vamos também ser referência para aquelas câmaras municipais também que desejam ter a sua sede própria e mostrando que é possível ser construída com um recurso próprio do poder legislativo, economias feitas por todos os vereadores e vereadoras desta casa. É porque é importante deixar claro para a população que esse prédio está sendo construído com um recurso próprio da câmara municipal, com as economias feitas pelo poder legislativo. E nós vamos entregar, com fé em Deus, muito em breve, nós vamos estar aqui marcando o dia e é hora para a gente entregar essa grande sede que é a população que espera tanto. Muito obrigado a vocês.